Uma experiência inédita no mundo foi ideia desse professor de farmácia. Brincando com fungos, no laboratório da faculdade, ele conseguiu produzir esse pozinho granulado, que se mostrou um perfeito exterminador de larvas do mosquito da dengue. Matou todas em até 72 horas. Ele tem duas maneiras de matar a larva. Uma, ele rasga algumas estruturas da morfologia, da forma dela. E outras, ele consegue atuar internamente. E aí, ele consegue matar dessas duas formas. A larva é o vetor do mosquito causador da dengue, zika, chikungunha. Doenças que atingem milhares de pessoas e levam centenas à morte. Só em Goiás, esse ano, já morreram 19 com suspeita de dengue. Isso é muito revolucionário e, ao mesmo tempo, muito simples. É um larvicida natural. Esse pozinho aqui vai poder ser dissolvido em água e borrifado nas plantas, nas calhas, nos ralos, na piscina e bloquear o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. É tão importante a descoberta que a equipe goiana ganhou o segundo lugar num prêmio europeu de biotecnologia, num dos maiores congressos da área no mundo. Os pesquisadores já patentearam o pó em parceria com a UFG e agora vão em busca de patrocínio para fabricar o veneno natural em grande escala. A gente teria que ver uma questão de formulação e padronização com indústrias. O próximo passo agora é treinar o mesmo fungo devastador para destruir vermes, pragas na agricultura, bactérias ultra-resistentes em hospitais. Se o fungo for obediente de novo, o controle biológico será a nossa salvação num futuro bem próximo. Eu até brinco. Deus coloca na nossa frente. A gente só precisa descobrir aonde Ele colocou. Então, já mora com plantas, teria uma aplicabilidade bem mais fácil e não geraria os resíduos que os inseticidas, que as substâncias químicas geram no nosso ambiente.